Bom, hoje a gente vai falar aqui de um caso um pouquinho particular e um pouquinho específico demais. Então vamos lá porque o assunto aqui hoje, cara, hoje o assunto é o que, cara? Hoje o assunto é tenso, cara, o assunto é tenso, pra quem não sabe. A gente vai falar aqui sobre uma treta que envolveu um youtuber gringo aí, o Roblox, né, que ele acabou sendo banido do Roblox via tribunal de justiça, tá? Ou seja, o bagulho foi resolvido no tribunal, foi decidido no judiciário. Então antes da gente falar desse tema, já faz a branca, a sede sempre, né? Deixa o like nesse vídeo e escreveu que o nosso assunto não foi inscrito, vamos rumo a 40 mil inscritos, cara. Falta pouco, eu tô de olho em você. Cara, eu tô de olho em você que não tá dando a sua inscrição nos vídeos, né? Eu tô de olho, cara, eu tô de olho. Então abre o olho. Mas vambora falar logo dessa polêmica. Basicamente foi uma treta envolvendo um youtuber gringo e o Roblox, tá? Mas aí a treta vai muito além de um simples banimento, tá, gente? Envolve muita coisa na justiça e o Roblox até cobra indenização. O youtuber em questão é um tal de Rubensin. Vocês vão entender porque eu tô falando dele. Mas enfim, galera, basicamente esse cara ele foi processado pelo Roblox numa cerca ali, cerca de um valor baixo, um valor baixo, tá? O Roblox pediu 1 milhão de dólares de indenização. Ele fez alguns vídeos de Roblox, basicamente, e você pode reparar que faz muito tempo que ele não posta nada. E o último vídeo dele foi há 9 dias, que é basicamente o Roblox está me processando em 1.5 milhões de dólares. O assunto foi bem problemático lá pela parte da mídia, lá no Roblox gringo, obviamente, porque foi bem inédito isso. Fazia muito tempo que nenhum youtuber, assim, acho que nenhum youtuber e outro youtuber, tinha sido processado pelo Roblox. E, obviamente, isso virou tema. Muitos youtubers gringos começaram a dar sua opinião, obviamente, porque foi um assunto bem inusitado. Gerou muita polêmica lá fora e muitos comentários, obviamente, o cara repercutiu bastante na mídia internacional e nacional também. Teve muito repórter e notícia brasileira saindo sobre esse youtuber, falando que o cara foi acusado de um fake terrorismo na conferência de developers do Roblox. Bom, mas vamos lá, vamos ver o que levou as causas e como que o Roblox exigiu na justiça que ele nunca mais voltasse pro Roblox. Inicialmente, a produtora que é o Roblox pediu uma indenização de 1.6 milhões de dólares, mas, obviamente, o tribunal não acatou. Então, o Roblox aceitou só 150 mil dólares de indenização, o que já é muito dinheiro. Ele concordou em parar de fazer falsas declarações sobre o Roblox, deixar de encorajar a violência contra os funcionários e escritórios da empresa, não se aproximar do escritório da produtora, não criar vídeos que encorajem ou esnalteçam a violência das regras do jogo ou acesso à plataforma após o banimento. A reportagem também deixa claro que, além disso, o criador de conteúdo deve se comprometer em remover todos os vídeos atualmente disponíveis em seu canal que vão direto contra a decisão da cor. Quando procurado pelo site norte-americano, Ruben, sim, não quis comentar o assunto. Ele se limitou a dizer que sua resposta seria enviada ao seu canal no YouTube nos próximos meses. Já a Roblox Corporation nem mesmo respondeu a solicitação do portal. Obviamente, ele fez um vídeo respondendo isso, colocando todas essas coisas em pautas, obviamente. Mas do que ele está sendo acusado especificamente, porque tem tanta gente comentando sobre o assunto e porque está sendo tão divulgado lá fora e também hoje em dia. Uma das coisas que ele foi envolvido é... Ele é conhecido por ter sido encerrado em várias contas por suas ações e criticar a equipe de moderação do Roblox. Ele também foi acusado de praticar e fazer ameaças terroristas e falsas declarações sobre o Roblox. Como diz o documento, abre aspas, ameaças terroristas falsas e enganosas, incluindo ameaças terroristas que desencadearam atividades policiais em um fechamento temporário do Roblox Develops Conference 2021 em São Francisco. Em 16 de outubro de 2021, glamouralizou 2018, que seria o youtuber que atirou na sede, e ameaça barra provocar um ato de terrorismo imitador na sede do Roblox nas personagens de São Mátio, na Califórnia, contornando repentidamente as barreiras de tecnologias erguidas para bloqueá-los depois de que ele foi banido. Bem, ele também é acusado de fazer cyberbullying e também outras coisas contra a regra do Roblox, além de tentar sediar funcionários e executivos do Roblox. Na comunidade gringa, alguns youtubers também falaram que ele merecia ser processado e também que deveria ser derrubado do Roblox. Ele também foi acusado de acusar outros youtubers falsamente, mas até agora ninguém sabe ao certo se isso é verdade ou não. Ele fez um vídeo lá, editado, também contando sobre outros baraganates, mas isso fica para um próximo vídeo. Mas, basicamente, foi essa a experiência dele com o Roblox e por isso que ele foi processado. E aí, você concorda com esse processo? Você não concorda? E ficou tenso. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um youtuber sendo processado pelo Roblox. Mas, o vídeo foi esse. Lembrando, não vão atacar o cara, não vão comentar besteira no vídeo dele. É apenas isso, ok? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Tchau, 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 tchau.